Então pessoal, vamos fazer nossa ganache de chocolate. Estou usando aqui o chocolate da Harrod, da Top. É um chocolate branco, é cobertura, não é chocolate nobre. Inicialmente eu vou fazer só 200 gramas de chocolate para testar com creme culinário, que eu tenho aqui a 22% de gordura, para ver como se comporta. Depois eu vou fazer mais uma outra quantidade, só que eu vou usar chantilly em temperatura ambiente para mesclar com o nosso chocolate. Vamos lá nossa receitinha primeiro. Eu vou fazer nesse momento 200 gramas. Não tenho micro-ondas, vou fazer em banho-maria. Eu tenho também a opção de acrescentar o creme culinário agora junto com o chocolate no banho-maria direto ou acrescentar depois. Eu vou preferir fazer depois. Primeiro eu vou só derreter o nosso chocolate em banho-maria, que eu acho bem mais prático e rápido. Lembrando que no meu banho-maria eu já deixo a água fervendo e já ponho ele dentro da água fervendo. Eu não boto a água com ele frio para ir fervendo aos poucos, não. Dá super certo, não queima e é bem mais rápido. Vamos lá mais ver. Receitinho. E aí Essa é a ganache. Eu estou fazendo para fazer uma cobertura de um bolo de 10 por 15, um bolo de geleia de morangos, que está na minha geladeira e já está com alguns dias. Eu resolvi fazer a cobertura agora com a granache. Mas não vou fazer o trabalho de bico, só fazer o trabalho de espatulagem mesmo. Estou fazendo essa quantidade para testar o nosso creme culinário, para ver se dá essa diferença toda devido à quantidade de gordura que tem nele. E o ponto é esse, terminei de mexer o chocolate depois do banho-maria. Ah, vamos botar esse creme culinário aí, está vendo aí? A 22% de gordura. E é um litro de creme culinário, eu praguei aqui na minha cidade R$12,00, agora no meio de setembro de 2024, no Mix Mateus, no supermercado que tem aqui na minha região. Achei barato, eu já viste aqui o creme de leite, está em torno de R$5,50, R$6,00, de acordo com o local onde você vai comprar. Eu coloquei mais ou menos 100 gramas de creme culinário, a proporção de 1 para 2. 1 para 2. O meu chocolate estava um pouco ainda morno, eu não deixei esse creme totalmente, observe como ficou, ficou meio airado, está vendo? Mas aí eu bati com a espátula e chegou ao ponto. Aí o ponto, depois de bater 4, 5 minutinhos, ficou assim, muito cremoso, muito consistente. Eu gostei demais desse resultado, pessoal. Agora eu vou fazer 400 gramas com chantilly, ao invés de usar o nosso creme culinário. Vamos pôr para esfriar. Vai ficar aí mais ou menos umas duas ou três horas esfriando, a temperatura ambiente, me vou levar à geladeira. E esse é o resultado, depois de duas horas e meia esfriando, está totalmente frio. Ficou uma ganache bem cremosa para fazer o trabalho de bico, com a espatulagem ficou excelente. Porém, com o chantilly eu achei que ficou mais consistente, provavelmente porque ele não tem tanta gordura como o creme culinário tem. Vocês vão ver a qualidade da outra. Mesmo assim ficou perfeito a nossa ganache. Lembrando que a proporção é de 2 para 1. Foi para fazer um drip cake e colocar 1 para 1. Blindagem 1 para 5 ou 1 para 7, de acordo com a marca de chocolate. Eu não filmei em banho-maria, aí já tem 400 gramas de chocolate. Eu acrescentei 200 gramas na realidade de chantilly. E vocês vão ver o resultado. Estava morno ainda, ele deu aquela mesma... Mesmo a irada que ficou no outro, mas a gente foi batendo, batendo, batendo e chegou no ponto desejado. O ponto é esse. Eu não notei muita diferença. A única diferença que eu notei foi que quando esse daí esfriou um pouco, ele ficou mais consistente do que o outro. Provavelmente porque tem menos gordura no chantilly do que o creme culinário. Mas aí eu misturei os dois em cima do outro, não ia fazer duas receitas, para colocar no nosso bolo. Porém, pessoal, aí detalhe, esse vídeo é só da ganache. Eu não vou filmar decorando o bolo, porque o meu celular, que eu gravo com o celular, a memória não deu no meio da gravação. Encheu e eu não percebi e não terminei nem gravando. Por isso, vou deixar só esse gostinho aí para vocês. Esse é um bolo de 10 por 15, com recheio de geleia, de morango. E eu fiz a contenção com a cinta de chantilly. Eu bati o chantilly direto, não hidratei, deixei bem coroso para poder fazer a cinta. Que foi um bolo maravilhoso. Porém, o recheio da ganache eu não vou poder mostrar, porque a minha gravação termina aí. Então é isso. Se gostou, dá um like, compartilha. Isso me ajuda muito no canal. E eu prometo fazer um bolo com recheio de ganache e uma espatula de para vocês verem. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.